Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Para colocar o nome do link Tem as opções aí Hiragana, Katakana Em letras ocidentais Vamos lá Está perguntando Pode abrir esse file Sim ou desistir Então vamos lá Primeira frase Vocês vão ver que muitas vezes aqui Os adjetivos Eles vão estar terminando com Ki E não com I Que os adjetivos eles não terminam com I Porque isso é uma questão da língua clássica Na língua clássica Quando um adjetivo modificava o substantivo Ele terminava com Ki e não com I Só hoje vocês vão ver pelo menos Três casos disso Então Hairarue Não sei a pronúncia certa Hirule em português Se eu não fala hirule em inglês Não sei se é Hairule, não sei Mas em japonês a gente vai chamar de Hairarue Okoku Que é o reino Ni Neste reino O que que tinha? Hirogaru Fukaki Eu já estou na automática do Fukai Fukaki Mori Uma floresta profunda Densa Tem aquela música do hino Yasha Fukai Mori Só que aquilo ali é o japonês mais de agora Por isso que é Fukai Não Fukaki Ok Próxima frase Sonomori Protegendo essa floresta Que continuei protegendo essa floresta Mamoru Proteger Tsukero Continuar Esse kita É no sentido de algo que vem Então Eu Que Vim protegendo Continuei protegendo essa floresta Hito 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 Os seres humanos As pessoas Deku no ki To Yonde Ota Me chamaram Né Esse Você vai ver que agora Muito no lugar do Iru Ele vai usar Oru Tá Por isso tem esse Ota aí A maneira mais formal Ok Então Eles me chamaram de Árvore Deku Vamos lá Ok Konomori Newa Kokirizoku To Yuu Monotachi Ga Sunde Oru Aí No caso aí O mono É qualquer ser vivo Né No lugar de Hito Porque não é exatamente Hito Muitas vezes é ser humano Né Então aqui É um ser vivo Ser senciente Mono Então Konomori Newa Nesta floresta Kokirizoku Quando tem essa terminação Zoku Que nem Kazoku Não é família Zoku pode ser tribo Raça Tá Então Kokirizoku A tribo Kokirizoku Chamada Ou desculpa Kokirizoku Toyu Monotachi Ga Sundeori Então Nesta floresta Vivem Esses seres Que são chamados Da tribo Kokiri Ai Vamos lá Hum Ai Kareira 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 Sore Sore Jibundake No Yosei O Mote Ota Eles Kareira Eles Sore Toda Kareira Kareira Contagem Para Pessoas Yosei O Motanu Shonen Shonen Jovem Jovem Kiuke Yosei O Motanu Esse Motanu É a mesma coisa Que Motanai O Nu No Final Tem o mesmo Tido Que Nai Negação Yosei Motanu Shonen Ga Atano Jai Mas Havia Apenas um jovem Que não tinha Uma Yosei Uma fada Yosei Pode ser também Espíritos Por exemplo Espíritos da floresta No caso do jogo São realmente Fadinhas Mas pode traduzir como Espírito Dependendo Da situação Vamos lá Agora o filminho Vou deixar aqui Vamos Que a gente não perde O jogo Também Não O Celta Celta E o vilão Do jogo Ganador 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 Ok Vamos lá Vai 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 Agora já é Abre de Deku Deku no Kyo Está falando Nabi Navi Né Yosei Navi Doko Ja Koko E o Ide Onde Você está Doko Ja Koko E oide Oide Quando você pede Para alguém Vim Oide Vem Koko E oide Venha para cá Ele está invocando Fadinha Navi Navy Inglês é Navy Tá Então aqui Ela veio E eles estão Conversando Né Essas minhas palavras Washi é uma maneira mais antiga de falar Watashi Deku no ki Eu, as palavras da árvore Deku Kite o kure Kite, kikimasu Kite, ele queria falar Kite, kureru Faça o favor de me escutar Porque você recebe a ação do outro De escutar Só que como o kureru está Na imperativa Kure, como se fosse mandando Para deixar menos Ríspido Colocou o o de respeito antes Kite o kure Aí Vamos lá, vamos lá Omae mo Kanjite oro Kono se ni Michita Ashiki Chikara wo Nesse caso Omae hoje em dia é uma coisa Mais pejorativa Você não vai chamar ninguém de omae Principalmente se for chefe Professor, essas coisas Mas antigamente o omae Era uma maneira Respeitosa de falar com os outros Tá Hoje em dia Só se fala de cima para baixo E muitas vezes usa De uma maneira negativa Tá Mas coisas mais antigas Omae era uma maneira de respeitar E falar você Omae mo Kanjite Iru Você está sentindo? Kanjite oro Esse yo no final Muitas vezes pode ser Evolição de vontade Ou dar uma Mais Enfatizar uma pergunta Você também está sentindo? Aí embaixo Que está a frase Do que está sentindo? Kono se ni Michita Olha de novo O arui Hoje em dia tem o i Para modificar o substantivo Antigamente o arui Era ashi Ashi ki Então O ashi ki está modificando Tikara Essa força Maldosa Essa força do mal Então Você também está sentindo? Esta força Do mal É É Se eu falar Michiru Está cheio Assim É o mesmo que a gente usa Para quando o ônibus está cheio Ou a lua está cheia Então Essa força É do mal Ai Como é que eu vou traduzir? Hum Transbordando Que está No mundo Né Ima Haeraru wa Sono chikara ni Nomikomareyou to shite Oru Agora Hiruri Né Sono chikara ni Por essa força Aí você vai ver que Nomikomu Nomi Masa bebe Nomikomu é tipo engolir É nomu Para dentro Nomikomu Está na voz Passiva Tá Então Nomikomareyou Ou seja Haeraru wa Haeraru wa Sono chikara ni Nomikomareyou É Haeraru vai ser engolida Por essa É Força Né Mas aí Termina com Yotoshiteru Então parece que está A ser Né Parece que está Parece que vai ser engolida Por essa força No chikari no mori É a A origem É de onde flui A vida É a fonte de vida Né E Hito no shinryu Kobamukotode E através da Da recusa Né Que eles fizeram Como é que eu vou falar Eu anotei aqui É recusa Através da recusa Da invasão dos humanos Né Esse shinryu É invadir Então Quando eles Recusaram Né Serem invadidos Pelos humanos Evitaram isso Sotonosekai Omu Mamotekita Eles protegeram Também O O O mundo de fora Em relação Tem a kokiri Então o mundo de fora É Sotonosekai O mundo Além Do kokiri Aí Então Está dizendo que Quando eles se acusaram A Que os humanos Entrassem Eles também estavam Protegendo O mundo de fora Aí Vamos lá Mas Mas Shikashi Kono kyodai no Kyodai Eu acredito Tsuyoi Forte Com Oki Então Grande força Grande força Ashiki Chikara É uma Então Nomaede Ou seja Enfrente Mas Enfrente A essa Força Do mal Extremamente Forte É incrível Ima Ima no Ashwa O eu De agora Mataku Murioku Então se murioku Acontece Mu Ele sempre está negando O que vem na frente Irioku é força Murioku Sem força Então É o Impotente Sem potência Sem força Ou seja Mas Agora Em frente A esse Grande mal Eu estou Completamente Mataku Mataku Completamente Impotente Impotente Ou impotente Sem força Completamente Sem força Esse Yosei O Do Yara Então Ele está Pressentindo Algo Me diz Que A criança Que não Tem Fada Yosei O Motanai Ko Ga O que Tem Ela Ela tem Que levantar Tatsu Aí eu poderia Falar Tatana Kereba Naranai Que seja Uma expressão Mais conhecida Só que ele está Usando uma Mais antiga Então Tataneba Naranu É a mesma coisa Que naranai Toki Então é Chegou a hora É o Toki Ke Essa criança Tem que se levantar Kitayoda Então Algo Me diz Que Parece Que tem O No final De se parecer Essa impressão Dele Que está Sendo enfatizado Pelo Do Yara Que chegou A hora De que A criança Sem fada Tem que se levantar Vamos lá Anoko Anoko Koso 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 É justamente Koso Ele está enfatizando Exatamente Essa criança Koso O rairo o ki, vai fazer essa rairo li, yoki, o yoki, é o yoi, o i, mas só que antigamente fica yoki, yoki hoko e mitibiku mono, é justamente essa criança que é a pessoa, o ser, que vai mitibiku, que vai guiar essa rairo li para o caminho bom, a yoki hoko, hoko, direção, yoki, sanario, anoko o kokoe, izanau no ja, então nave, aquela criança, anoko o kokoe, para kai, izanau, izanau é a maneira mais antiga de falar convidar, mas aqui está no sentido de trazer, traga essa criança para kai. Ou seja, para mim, o ashi ni nokosareta toki, o tempo de sobra, mo, ja, oku wa nai, não há tanto, ou seja, para mim já não há tanto tempo de sobra. Tanondazo, ele está enfatizando, eu peço, né, esse zoo no final aí, que esse jogo eu joguei um milhão de vezes, sério, foi assim, quando eu vi ele, eu joguei ele em uma semana, já com 100%, gostei tanto, fiz tudo, sem revista, hein, na época nem buscava dica na internet, nem nada, vamos lá, mas está no finzinho já, a gente vai acabar o vídeo aqui quando o link conversa com a nave depois de acordar, aí esse vídeo acaba, ok, ok, Então tá, aí, link, né, okite-o, né, acorde, né, okimasu, acorda, okite-o, acorde. Kisama é um xingamento também em japonês Aqui é ki, abre sama No sentido de dar respeito A grande árvore deku Está chamando Kisama é o chamado dela E aí Está falando que Já chega né Kona Nebosuke ga Hyrule no umme o Niggiru Nante Kona Nebosuke ga Hyrule no umme o Niggiru Nante Kona Desse jeito Nebosuke Nebô é quando você Asa nebô Dormi demais Dormi até de manhã Nebosuke É tipo Dormi oco Então este Dormi oco Hyrule no umme o Niggiru Nante É este Dormi oco que vai ser Quem vai Selar o destino De Hyrule Umme Destino E esse Niggiru É o mesmo É o Niggiru de apertar Niggiru né Por isso que é Niggirizushi Que você aperta O Como vai falar Macarrão O Arroz Então É ele que vai ter em mão O destino Tá É esse Preguiçoso Esse Dormi oco Que vai ser Quem vai Selar Quem vai Tem em mãos O destino De Hyrule Honto Kashira Honto Honto é verdade Kashira É a maneira mais feminina De pintar O K no final Sério mesmo De K no kisama no gomeirei de Kori kara watashi ga anata no aibu yo Yoroshiku né Ou seja Meirei ordem Go meirei Go para dar respeito Então através das ordens Nesse D tem que ter uma maneira com que algo é feito Então pelas ordens da grande árvore de Kori kara A partir de agora Watashi ga Eu Anata no aibu yo Eu sou seu companheiro Seu parceiro Yoroshiku né Conto com você Prazer Deku no kisama ga O yobiyo Ó A grande deku tree A grande árvore Deku tá chamando O yobu né De yobimashama Sai shonikimashou Então vamos juntos Aí meninas Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero muito que vocês Tirem dúvidas nos comentários Que eu vou fazer Que nem eu já tô fazendo Os outros tipos de vídeo De gramática Que no final Do tema Eu tô respondendo vocês Com as perguntas Que vocês colocam Aqui nos comentários E Queria muito Que vocês continuassem Compartilhando o canal Curtindo E me passando Cada vez mais feedback Pra eu melhorar Ok Não se esqueçam Que eu tenho também A página no instagram Que eu posto vários Ditados Ou Provérbios também Japoneses Com quem falou Quando tem Às vezes não dá pra saber E a tradução A pronúncia Daquele provérbio Porque às vezes tem Os cândios difíceis E a tradução Em português Então se vocês puderem Ter a nossa página No facebook No instagram No twitter Também eu uso mais Só pra quem tiver no twitter Pelo menos aparece lá Que eu fiz um vídeo Ou eu postei Alguma dessas imagens Que tem os provérbios E os dizeres Ok Então Minha-san Kyo wa hontoni Arigatou gozaimashita Ja Mata Tchau Tchau Tchau